Música Agora Giovanni, Giovanni Vitória, eu sento em cima do boi É noite de glória, viu? Funcionou, vem a primeira Já ganhou inverter, quebrou, vai na banca, vai, ai, ai, que pena Abriu a porteira pra ele, relíquia de patrão Oi, relíquia de patrão do Lisete Levantou, vai conduzindo, tá no croque, tá no croque Agora é hora os trancos se barrando, não há nada a perder, boiadeiro Não tem mais nada a perder, tá no croque, lança o freio, encarra nele Abriu a porteira, judeu Ei, acude, irmão Abriu a porteira, sabotagem, botou a cara pra fora Pega o boi, aperta ele, vai entrar na sua mão Vai perdendo, pulando e brincando na contra, na contra Chama pro goleiro Vai parar no boi, pula fora daí Abriu a porteira, lançou do arrombante, pega o boiadeiro Agora é hora, vai chamar ele, é de puta Joga, joga o braço, joga o braço Cortando o boi Ai, 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 que pena Meu companheiro do Lisete A porteira lançou pra fora, do magnífico, pega o boi Ele vai entrar na contra mão Agora encaixa no boi, fica no boi Vai pegando ele, a unha ele Vai levando, pula fora O moço de marino, alto, esparando no magnífico Abriu a porteira, não estou Lanteira verde, já deu o pleque lá, Nossa Senhora E ele desce, do Lisete Abriu a porteira, vai embora, pronto Aí lá pega o boi, caixa ele Fica nele, é só vai você Joga o braço, corta nele Vai pulando o picado, quebrando tudo Por lá, pula fora daí A porteira vai embora Pega no canete Senta nele, é de puta Chama no xixão, botando o pneu Vai parar, mamãe Ai, 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 Donisete A porteira é a torta pra ele Pegou o boi, quebra o bambu Chama ele, vai vertendo Pula no picado Chama o, vou virar ele pra parar Pula fora daí A porteira vai embora Já veio na mão Roda do ligeiro, fica no banho Para nele, leva a perna Roseta na paleta, esforiando Pula fora Pula no boi Chama o vindo, montou a cara pra fora Levado o boi Depulando de frente Picado Vai entrar, vai convidar pra roda Fica nele, para que pena Montou a cara pra fora Rogendo Já veio na contra Pega o boi Pica o braço Forma de ele O queixo no peito Conta no boi Foi um bom lindo Descendo Sinal de positivo Não abriu a porteira Miseremi Notou a cara pra fora Pega o boi Entrou na contra Pega a mão da roda Ali na boca Do bala E ele desce Miseremi Abriu a porteira O bolso é de nantes Vai elio Vai elio Pega o boi Já veio na sua mão Deu o croque Que ficou cadabrindo a perna Rosetando E eu vou setar na paleta Para do boi Chama o mundo Do xixão Do nizete Leva, 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 leva Leva A musa pulou na loma Paca, Paca Pulou e się Mas o levan no boi É bem Come Se estou no boi Não se sabe pular Mel Hora do rei O silva Ol lay Tota Ela o levan Ele hizo moind Les communism Só que cara flop into Pnat Molina Pulou do inhale Lep amo Você Your no boi Aí sabe Voltar É isso A布 Aile O silva E aí 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 A gente não tem E aí E aí E aí